Bom, hoje eu vou fazer uma digressão, voltar a uma coisa que eu já falei. Matrizes marcosas, ou matrizes estocásticas, tem uma coisa bem probabilidade, exemplo zero de processos estocásticos, vocês certamente vão ver isso no quinto período, mas tem uma coisa muito geométrica, que talvez vocês não vejam, mas eu queria falar agora. A ideia é assim, você tem um processo e você tem um certo, quer dizer, N estados, esse é o caso mais simples, N estados em que uma coisa pode estar. Tem um vídeo ainda para ser lançado, tem as vitórias régeas, tem um sapinho e ele pode pular qualquer uma, ou permanecer onde ele está. Eu gosto mais do exemplo de passar o anel, já falei para vocês, os alunos de estatística matam a aula, ainda mais se eu for dar aula para eles, não queria matar a aula, e ficam lá brincando de passar o anel durante todo o semestre, cada vez eles retomam. E aí é a mesma coisa, o anel tem N pessoas, o anel está com uma das pessoas e ela vai lá e pode passar o anel secretamente para qualquer uma, ou ficar com o anel. E aí depois, quando se revela com quem está o anel, esse vai passar o anel, então você tem, você evolui de um estado para outro. Mas o desafio seria saber a longo prazo, se a brincadeira é retomada a cada dia, com o anel na mão do último do dia anterior, tentar ter alguma ideia de qual a probabilidade do anel estar com cada um, sei lá, depois de muito tempo. Claro que exige uma coisa não determinística na história, que é você ter a informação sobre a probabilidade de cada um passar o anel para cada um dos outros. Claro que os estudantes de estatística estão lá fazendo isso, depois de um tempo é que nem jogadores, profissionais de pôquer, ou marcam as cartas. Então os caras já sabem, já mapeiam, tem na mão do quilano, probabilidade de 0,3 de ele passar o anel para o outro e tal, coisa assim. Então, tem N estados e a ideia é que você quer saber a probabilidade, então a probabilidade de você estar em cada um dos estados. Então, eu vou dizer que você tem PI igual a probabilidade. Na verdade, isso vai, vamos ver, vamos botar assim, vai ser PI de T, T vai ser tempos inteiros, né? Tempo zero, tempo um, tempo dois, cada vez que você reiterou, então teria isso. E PI e J, PI e J, a gente vai supor que não depende de T, é uma coisa absoluta. É claro que o mundo real não é assim, mas vamos ver, em algumas situações pode ser. A ideia aqui ia ser bem simples, então supor que existe a probabilidade de, vamos dizer, saltar de J para I. Vou chamar de A e J para não confundir. Então, eu vou chamar de A e J, que é assim. Então, a ideia, né? Quer dizer, aqui, saltar de J para I significa que se no certo tempo T você está em J, a probabilidade de no tempo T mais um você estar em I é dada por isso aqui. E isso, vamos ver, não vai depender do tempo. Então, é mais ou menos, ver se é mais ou menos claro isso. A probabilidade de ir no tempo, vou chamar assim, K mais um, já que os tempos vão ser inteiros, ao invés de chamar T, né? Vou botar aqui, trocar aqui, K. A probabilidade de estar no estado I no tempo K mais um depende, antes de mais nada, de qual é a probabilidade de estar em P1, a probabilidade de estar em P2, até a probabilidade de estar em Pn. E aí, a probabilidade de estar em P1, você multiplica pela probabilidade de saltar de 1 para I. Mais a probabilidade de estar em P2, que é multiplicada pela probabilidade de saltar de 2 para I. Até a probabilidade de estar em Pn, vezes a probabilidade de saltar de N para I. Você tem assim, 1, 2, 3, N. Aí aqui você tem I. Então, aqui você tem a probabilidade de estar aqui no tempo K, P2 no tempo K, P3 no ponto K. Então, aqui, vamos dizer, de 100, vamos dizer que a soma dessas coisas fosse 100, então você tem, sei lá, 10% aqui, 20%, 15%, 5%, e aí de cada uma dessas 10% aqui, você tem uma probabilidade P1 de saltar daqui para cá. Aqui, mesma coisa, P2, P2, P3, P3, PIN. Então, você multiplica essa probabilidade de saltar daqui para cá pela probabilidade de efetivamente você estar aqui para ver que todas essas situações, vamos fazer uma coisa bem grosseira, 100 situações e 10 você estar aqui, e dessas 10, 3, 30% para cá. Então, você multiplica o 30% pelo 10% e isso dá a chance de vir para cá se estivesse aqui. Repara que é claro que P1 mais P2 mais P3 mais PN é sempre 1. Se você botar uma matriz aqui assim, P1, 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 P2, aliás, aqui eu botei P de novo, estou viciado de P, estou tentando me desviciar para N. Aí 3, aí 2, aí 1. Então, aqui você tem A1, A1, A1,2, A1,N, A2,1, A2,2, A2,N, A1,1, B5, A1,1,2,2,3,3,4,4,5,6,5,6,6,8,5,6,6,6,7,7,6,7,7,8,0,5,6,6,7,7,8,7,7,7.9,7,7,7,7,4,6,3,7,9,7,5,6,6,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,8,7,8,7,8, ou de você saltar no estado N. Como não tem outra chance, ou você fica no estado J ou você salta para algum dos outros. Então, a soma dessas probabilidades aqui é 1. Em cada coluna a soma é 1. Nas linhas, não. Quer dizer, aqui é a probabilidade do 1 para ficar com o anel, digamos. Do 2 passar para o 1, do 3 passar para o 1, do J passar para o 1, do N passar para o 1. Pode ser que o 1 seja aquele cara tão impopular que ninguém passa o anel para ele, nem ele mesmo. Pode ser tudo zero aqui. Ou pode ser que tenha aquele cara legal que todo mundo passa o anel para ele com alguma probabilidade, mas ele não é tão legal assim, a ponto de, de vez em quando, também ficar com o anel para ele. E é engraçado que essa condição, vou chamar esse cara de Henrique, o Henrique é um cara legal. Se a gente fosse passar o anel, todo mundo ia passar o anel para ele. Então, existindo um Henrique, isso vai ser decisivo, isso vai dizer, se tiver um Henrique aqui, quer dizer, uma linha com todos os elementos não nulos, vai acontecer o seguinte, esse processo todo vai convergir, não para um Estado, mas para uma distribuição de probabilidades bem definida. um resultado geométrico do qual eu pretendo convencer vocês. Na verdade, é um pouquinho mais. Se alguma potência dessa matriz aqui tiver essa característica, já é suficiente. Então, aqui você tem essa matriz aqui, é a nossa matriz, sei lá qual é o nome dela, uma de N, já, já que todo mundo é A, já. Então, essa matriz tem nas colunas a probabilidade, a coluna J é a probabilidade do J passar para cada um dos caras de um anel. e que tem essa, então tem essa, essa propriedade aqui, que, assim, é A1J mais A2J mais AJJ mais ANJ é sempre igual a 1. E, claro, esses números aqui são todos entre 0 e 1. Assim, está todo J. Essa é a propriedade. E a ideia, na verdade, é que você vai começar num estado inicial, num estado, não, numa distribuição inicial. Poderia até ser num estado, quer dizer, você tem P1 de 0, PN de 0. Então, aqui é o seu chute. Vamos dizer, vai ser sorteado um número de 1 a N e você acredita que a probabilidade desse número ser 1, 2, cada uma delas é dessa aqui. Ou, significa que tem algum chute sobre a probabilidade inicial de com quem vai começar o anel. Interessante é que com essa hipótese que eu estou falando, não importa qual seja essa distribuição inicial. Pode até ser uma certeza, ou seja, não, começou ali com julho e, mas, com essas hipóteses aqui, depois de, algum tempo, vamos dizer, a tendência vai ser ela. é isso também pode ser, é um embrião de algoritmos de busca na internet, porque um embrião seria o seguinte, você, sei lá, você bota lá uma palavra-chave, alguma coisa assim e aí tem os sites que incluem aquele negócio. Ou então, sei lá, todos, é meio, vamos dizer, vamos dizer assim, você, todos que incluem aquilo, ali, aí você olha para cada um, para onde, para cada site, quantos apontam para ele, porque você está linkado para que ele saia. Então, dentro do total, esse número de, vamos dizer, links para aquele site, dá probabilidade, indicam uma certa probabilidade. Então, na verdade, você joga meio com alguma coisa assim, de probabilidade de você saltar de um para o outro. Aqui, aqui é mais, é mais complicado, você vai dar uma, vai atribuir uma probabilidade a um cara independente dos outros, mas, seria alguma coisa assim, você pensar que você tem uma certa probabilidade de sair do site A para o site B, e aí você pensa a longo prazo, você começar em algum site, qual é a probabilidade de você, a longo prazo, estar no outro, no outro, no outro, e isso, de alguma maneira, seria um ranking dos sites e a ordem que aquilo seria apresentado na busca. Claro que a coisa é muito mais viciada do que isso, um pouco mais complicada, mas é também uma ideia possível. Então, o problema é esse, quer dizer, a gente tem essa matriz aqui e eventualmente uma distribuição inicial e a gente quer saber, na verdade, então vamos chamar isso aqui de P e aí a gente vai ter o quê? Isso aqui é o P de zero. E aí a regra a regra é que P essa regra daqui é que P de K mais 1 é igual a P de K porque, olha só, se você multiplicar esse negócio aqui por P1 de K P N de K então a probabilidade de você estar no o P de K mais 1 você vai pegar essa linha daqui vai multiplicar por essa coluna que é exatamente o que a gente tem aqui, a linha I da matriz multiplicada por esse cara daqui vai me dar a linha I a coordenada I no tempo K mais 1 vou abrir um espaço aqui então a estou dizendo é isso que você tem aqui a matriz A1 A21 AN1 A12 A22 AN2 A1J A1J A2J vou botar aqui AI1 AI2 AIJ AIJ aí aqui você vai ter A1N A2N AIN ANN ANJ aí você multiplica aqui por P1 de K P2 de K P2 de K N de K aí se você quiser se você fizer se você fizer essa multiplicação e aqui na na coordenada I você vai multiplicar isso daqui por isso daqui aqui você vai ter AI1 P1 de K mais AI2 P2 de K mais AIJ P1 P1 de K mais A PN PN de K isso daqui vai ser exatamente aqui nesse cara daqui é o PI de K mais 1 e a probabilidade de no tempo K mais 1 você estar no estado I é a probabilidade de estar no estado 1 no tempo K vezes a probabilidade de saltar de 1 para I probabilidade de estar em 2 no tempo K vezes a probabilidade de saltar de 2 para I etc a probabilidade de estar em I no tempo K é J também de estar em J no tempo K vezes a probabilidade de saltar de J para I a probabilidade de estar em N no tempo K vezes a probabilidade são todas as possibilidades que você tem para chegar no estado I no tempo K mais 1 e consequentemente você vai iterando isso então você vai ter se você quiser se você quiser a probabilidade o vetor vou chamar o vetor aqui de probabilidade de estar em M mais K isso vai ser A elevado a K vezes o vetor que a probabilidade está em M isso aqui vai ter você vai multiplicar por A para saltar de M para M mais 1 depois multiplicar de novo por A para saltar de M mais 1 para M mais 2 você vai ter sempre isso e em geral você pode simplesmente dizer isso PN de K PN de K não P de P de K é igual a K P de 0 então tem uma coisa determinística aí é probabilístico porque você não sabe em que estado você vai estar mas é determinístico no sentido de que a distribuição de probabilidade é dada por uma coisa bem conhecida claro depois você pode complicar você pode dizer não mas a minha matriz na verdade eu até acredito que tenha um certo padrão assim mas ela oscila em torno de alguma coisa que não é exatamente a mesma sempre e aí você ouve simplesmente dizer ela também está mudando do tempo a ideia é considerar esse caso aqui lembrando que aqui todas as somas são 1 aliás observa que se você botar aqui o A1-1 P1 de K mais A1-2 P2 de K mais mais A1-J A1-J Pj de K mais mais A1-N Pn de K aqui botar o A1-1 P1 de K etc que é o A-N-N esse cara daqui é a nova distribuição de probabilidades a gente espera que a soma continue dando 1 repara que se você somar somar assim soma então se você somar assim você tem o P1 de K em evidência vezes a soma desses caras que são a primeira coluna aqui então esses caras somam 1 e aí vai dar P1 de K aqui tem uma coisa aqui vão somar 1 vezes P2 de K etc etc no fim P1 mais P2 mais Pn dá 1 no tempo K você já sabia que era 1 então está certinho vamos ver confere então a questão é existe um certo limite quando K tende para o infinito de P em CK P de K e claro a questão é o que esse negócio está fazendo no curso de cálculo vetorial de geometria da língua que no final de contas está bom tem uma matriz e tudo mas a gente pode fazer um desenho para fazer um desenho a gente pensa assim pensa que em vez de ter N estados tem 3 estados então com 3 estados a gente pode pensar assim os estados são números reais que vão estar aqui aqui você tem P1 P2 P3 então eles vivem esse vetor dos estados vive em R3 agora mas ele vive em R3 no conjunto dos pontos quer dizer P P de K pertence ao conjunto dos pontos P1 P2 vou botar eles na vertical P1 P2 P3 pertencentes a R3 tais que P1 mais P2 mais P3 igual a 1 isso aqui em R3 é o que? conjunto é sempre possível se colocar é muito possível de maneira que uma coisa óbvia pareça não óbvia se eu pensar conjunto do X tais que hã? não, mas geometricamente em R3 o que é isso? se eu pensar o conjunto do X Y Z tais que X mais Y mais Z igual a 1 hã? é um plano então aqui é a mesma coisa X Y Z se eu só mudei as letras X Y Z tais que X mais Y mais Z igual a 1 é um plano pertenecido ao vetor 1 1 é e que passa olha aqui se você botar aqui o o E1 que é 1 0 0 né botar aqui o E2 E3 aqui é igual a 0 0 1 e botar aqui o E2 igual a 0 1 0 aqui esse plano passa por esses três caras então como além de além de somar 1 eles tem que ser positivos P de K pertence ao conjunto dos P1 P2 P3 tais que P1 maior ou igual a 0 P2 maior ou igual a 0 P3 maior ou igual a 0 claro que a consequência de estar nesses dois caras significa que também são menores ou iguais a 1 você tem que somar com caras positivas e dar 1 então eles tem que coordenar as positivas então eles estão aqui no primeiro optante então eles vivem aqui nesse triângulo a minha distribuição de probabilidades é um ponto desse triângulo e pelo que eu vi a minha matriz A pega um ponto desse triângulo e joga dentro desse triângulo e é uma transformação linear então é isso acabou você entendeu isso aqui você já entendeu quase tudo significa assim né você tem esses caras aí se eu olhar para a minha matriz A então agora ela é uma coisa mais simplesinha né tira essas coordenadas todas e você olha só assim A1 1 A2 1 A3 1 A1 2 A2 2 A3 2 A1 3 A2 3 A3 3 essa é a minha matriz A e o meu T T é igual ao conjunto dos T1 T2 T3 em R3 tais que T1 maior ou igual a zero T2 maior ou igual a zero T3 maior ou igual a zero e T1 mais T2 mais T3 igual a 1 então é esse cara aqui e agora a minha pergunta pode ser o seguinte em vez de eu pensar eu vou pegar um cara aqui esse cara daqui é o meu P de zero T1 de zero T2 de zero T3 de zero faço até um programinha eu só faço um geogelo que é interface gráfica que é bonitinho eu pego esse cara multiplico pela matriz e ele vai esse daqui é o meu aí ele vai pular aqui para P de 1 que é o A esse cara é o A de P de zero depois ele vai pular aqui para o P de 2 e vai ficar andando aqui e eu quero saber se ele vai para algum lugar só que eu isso aqui pelo pouco que eu sei de de transformação linear eu sei que esse triângulo vira um triângulo transformação linear ela vai primeiro ela vai pegar o o E1 e vai jogar aqui num certo ponto né que vai ser A de E1 vou apagar esse vou apagar essa coisa aqui eu fiz um vídeo com isso já são uns dois anos mas ainda não fiquei muito satisfeito e não sei mas tá eu posso pensar assim né simplesmente esse é o A de E1 esse aqui é o A de E3 esse aqui é o A de E2 então esse esses caras aqui essa reta aqui vai vir para cá essa vai vir para cá essa vai vir para cá e qualquer dessas os meus pontos de T né isso aqui é igual vamos ver P1 é 1 mais P2 é 2 mais P3 é 3 tais que P1 P2 e P3 satisfazem isso então quando eu aplico a transformação linear eu vou ter A de P1 é 1 mais P2 é 2 mais P3 é 3 que é igual a P1 A de E1 mais P2 A de E2 mais P3 A de E3 essa é a ideia quer dizer tá quer dizer você esse triângulo aqui ele vira por essa transformação ele vira esse triângulo aqui tá certo e agora quando eu aplicar a transformação a ele esses caras estão dentro do triângulo original então a imagem desse vai aqui para dentro a imagem desse vai aqui para dentro então você vai em seguida fazer alguma coisa assim alguma coisa assim e a expectativa então é que o triângulo inteiro empolha então pronto de maneira que você mais ou menos poderia especular o seguinte não importa onde começou se começou aqui aqui ou eu não sei onde começou a longo prazo encolhe um certo ponto que representa uma certa distribuição de habilidade e com uma taxa uma velocidade que não depende também do ponto de partida são os triângulos que estão encolhendo a gente agora tem que fazer aquela pausa matemática e dizer não peraí mas vamos ver checar as hipóteses será que isso sempre acontece será que há recessões é a mesma pausa que o programador tem que fazer para ver se não tem nenhum erro no algoritmo nenhum bug possível está claro que esse encolhimento depende de algumas coisas por exemplo imagina que tenha um vamos ver uma quadrilha esquece aquele poema do Carlos Gilmão de Andrade não sei quem amava quem alguém amava alguém que amava alguém que amava alguém então vamos dizer o E1 amava o E2 que amava o E3 que amava o E1 então o E1 sempre passa o anel para o E2 que passa para o E3 que passa para o E1 e o triângulo nunca encolhe pode acontecer isso ou pode acontecer você saiu com o casalzinho lá entendendo e você fica parado aqui e esse negócio anda para cá anda para cá anda para cá e aí você tem uma coisa que encolhe assim para o segmento de reta pode acontecer inclusive se você pensar não em R3 mas em R4 porque aqui em R3 é um triângulo em R4 é um tetraedro então você tem assim uma aresta aqui outra aresta aqui e dá para você imaginar uma coisa que essa aresta venha nessa e essa venha nessa e fique uma um encolhimento e no fim fique uma aresta que não tem nenhum ponto nenhum verso que fica parado mas você tem um segmento de reta lá no limite então precisa ter alguma alguma condição que garanta se você quiser uma coisa assim um limite assim definido você tem alguma condição é que certamente tem que ser alguma condição que a longo prazo esses caras vão né se eles vão ficar aqui perto significa que assim o triângulo alguma hora vai entrar aqui então a primeira condição natural para você dizer se você quer dar uma condição aqui na matriz né é se todos os todas as entradas aqui forem positivas não tiver nenhuma nula tá claro né porque entradas nulas significa ó vértices tem duas entradas nulas arestas tem uma entrada nula né quando você tá nessa aresta aqui o E1 é 0 a coordenada 1 é 0 se tá aqui a coordenada 3 é 0 se tá aqui a coordenada 3 é 0 então se não tiver nenhuma nenhuma coordenada nula aqui na matriz significa que cada um desses pontos veio pra cá e o triângulo encolheu de alguma maneira mas também tem uns detalhes assim vamos fazer um outro desenho aqui quer dizer que a gente pode fazer o desenho agora só com o triângulo tá certo o R3 já ficou fora você tem um triângulo é as distâncias não necessariamente é é vamos dizer assim você pode ter por exemplo esse triângulo aqui ele virar alguma coisa bem assim que signifique que essa distância aqui virou uma distância aqui que pode ser maior né se esse ponto tá bem perto aqui de cima e se esses vértices estão aqui perto esse tamanho daqui vai ser maior que esse então não necessariamente as distâncias todas encolhem também pra considerar mas tem uma uma coisa tem uma condição geométrica que é muito simples que é a seguinte é imagina o seguinte você tá aqui no seu triângulo aí ele virou esse triângulo sei lá de rosa assim então tem pontos aqui vamos dizer se esse veio pra cá e esse veio pra cá esses caras vão ficar eternamente aqui mas olha uma coisa que você pode tirar daqui é o seguinte se você pegar esse esse triângulo aqui e botar uma cópia aqui do seu triângulo equilátero significa que o seu triângulo rosa quer dizer aqui é esse triângulo rosa é o A de T porque tem um detalhe sutil né que quando você tem a transformação linear o fato dela encolher fazer um certo triângulo diminuir não quer dizer que ela faça qualquer triângulo diminuir quer dizer você você pode ter bom foi vamos dizer você você é porque quando você você aplica a transformação aqui você perdeu a informação que você tem sobre isso daqui agora esse aqui é muito simples porque como esse amarelo é uma cópia do branco o amarelo o amarelo é igual alguma coisa vou chamar assim um ponto A mais um certo múltiplo do triângulo T entendeu se você multiplicar o triângulo por um alfa ele sofre um motetia mas ele não roda ele está igualzinho então significa o que que se eu aplicar o A no amarelo quero que o amarelo apareça no vídeo se eu aplicar o A no amarelo ele vai ser o que vai dar o A de A mais quando eu faço cada ponto daqui é alfa vezes um ponto de T quando eu aplico a transformação em A nesses caras alfa vezes um ponto de T ele vai em alfa A do ponto de T então você vai ter aqui alfa A de T então isso aqui é um ponto agora alfa A de T significa que esse cara daqui é o A de T quando você multiplica ele por um alfa ele encolhe é uma motetia ele encolhe e fica é um cara ao qual eu posso aplicar de novo o A porque eu sei como é que é o A eu só sei como é o A de T esse é o o meu problema vou 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 exemplificar com uma situação em que isso não acontece eu pego aqui eu tenho o meu triângulo T e aí o meu rosa da imagem dele deu exatamente uma coisa assim um triângulo aqui assim esse cara pelo que eu mais ou menos imagino ele vai encolher mas esse cara esses dois versos aqui vão ficar aqui e esse aqui vai ficar aqui mas o que que acontece o menor triângulo é homotético não é semelhante entendeu eu posso eventualmente é ter uma outra uma outra situação em que eu possa botar o o meu triângulo dentro de um triângulo equilátero menor mas não homotético a esse a questão aqui é que eu eu não tenho uma coisa assim desse tipo o fato de eu ter aqui alguma coisa mais alfa vezes t quer dizer aqui eu tenho uma cópia do triângulo equilátero original só que diminuída me permite agora que quando eu fizer de novo aqui é o A o A de alfa então ele vai aqui vir em alfa A de T alfa A de T vai ser uma cópia disso daqui só que multiplicada por alfa então aqui quando eu fizer iterar esse negócio de novo esse amarelo aqui vai virar alguma coisa aqui dentro que vai ser vamos dizer uma cópia desse negócio aqui deixa eu desenhar aqui o que seria a imagem do amarelo vai ser alguma coisa isso daqui não é a imagem do rosa isso é a imagem do amarelo por quê? porque o amarelo é uma cópia do branco se o branco vira o rosa a cópia do branco vira uma cópia do rosa só que essa cópia daqui é menor então ela vai estar dentro de um outro tipo amarelo menor e aí eu reitero primeiro a ideia assim eu preciso que o meu que o meu triângulo por exemplo isso aqui não me serve porque isso daqui eu não consigo colocar dentro de um amarelo que seja menor do que o branco é porque do ponto de vista da álgebra do negócio você tem o triângulo aqui tem a origem aqui quando você multiplica o t por alfa ele vira ele sai até do plano ele fica uma coisa menor mas é entendeu você tem aqui aqui no plano não mas vamos dizer no espaço você tem isso aqui vou desenhar assim meio caricatamente aqui está o t ele é isso quando eu multiplico o t por por alguma coisa ele vira uma coisa que saiu do plano só que agora eu posso somar alguma coisa para trazer ele aqui de volta e ele é alguma coisa assim tá mas eu tenho que somar o alfa porque mesmo se eu tivesse vamos dizer se eu tivesse mesmo em R2 só em R2 tivesse com a origem aqui no centro alfa vezes T seria um cara assim e esse aqui não é alfa vezes T é alguma coisa vezes alfa vezes T alguma coisa quer dizer alfa vezes T mais alguma coisa então é essencial poder ter essa soma aqui é o azul é o seguinte é porque eu apliquei esse cara daqui é a imagem desse tá esse daqui é o azul assim mais ou menos por quê? porque ele é alguma coisa que é o A vezes esse azul mais alfa vezes A de T Ué porque eu estou supondo que o amarelo é A mais alfa T então isso daqui é o conjunto isso daqui por definição é o conjunto dos caras da forma A mais alfa X ou X em T então você aplica A nesses caras aqui eu vou fazer A desse mais A desse daqui vai ser alfa A desse então eu vou ter o alfa A mais todos os alfa vezes o alfa vezes todos os elementos de T multiplicados por A na verdade eu estou pulando uma etapa pré-requisito que é brincar com essas somas vamos fazer a pausa aqui da até pensei que eu teria mesmo que fazer um vídeo intermediário que é não por quê porque o amarelo o amarelo está contido no branco então o A do amarelo está contido em A do branco e o A do branco é igual a rosa eu levei um tempo para descobrir essa história aqui e entender ela assim mas é isso quer dizer se eu não estou é claro que eu tenho o branco elevado no rosa o rosa está dentro do branco e o A do rosa vai estar dentro do rosa porque o rosa está dentro do branco mas esse amarelo aqui ele não está dentro do rosa mas o A dele vai estar dentro do rosa porque ele está dentro do branco e o A do branco é o rosa então aí o A dele é uma cópia do rosa dentro do rosa e dentro dele está o A do rosa se eu pegar o A do rosa ele vai estar vai estar aqui dentro não sei exatamente onde vai dar alguma coisa aqui é o A do rosa então a história é essa quer dizer a primeira coisa é você pensar o seguinte se você tem um conjunto K contido no seu espaço E você tem uma T de E em E você tem um K contido em E e você tem um A que pertence a E você pode fazer o conjunto A mais K que é igual ao conjunto dos A mais K chamar de X A mais X é o que? é uma translação do K se você fizer se você fizer o T de A mais K isso daqui vai ser o conjunto dos T de A mais X com X em K cada um desses aqui vai ser sempre o T de A mais o T de um X com X em K você pode escrever assim mas isso daqui quando você faz isso você está fazendo o T de A mais o conjunto dos T de X com X em K esse é o T de K então isso daqui é igual a T de A mais T de K então se é um conjunto K o K está aqui K aí ele é levado aqui no está diferente ele é transformado aqui no T de K aí você aí você pega e soma A com ele aqui A então aqui você vem parar no A mais K agora o seu T de A é aqui então o seu T de A vai ser somado aqui ao T de K e o T de A mais T de K então esse cara daqui vai ser levado aqui e ao mesmo tempo se você multiplicar você também pode multiplicar o seu K para pegar um conjunto K e fazer Alpha K que é igual ao conjunto dos Alpha X com X e K se você fizer o T de Alpha K isso vai ser o conjunto dos T de Alpha X X em K que é igual ao conjunto dos Alpha T de X com X em K que é igual a Alpha T de K você multiplica todos os elementos do K então com essas regrinhas simples o que eu quero o que eu quero explorar é o seguinte é que se o meu triângulo original ele encolheu no sentido de que ele fica dentro de uma cópia do triângulo original mas numa cópia menor isso pode pode não acontecer por exemplo ele está aqui sim sei lá até tem situações interessantes mas bom imagina que ele tem um ponto aqui sei lá outro aqui acho que isso basta também certo? porque para botar uma esse triângulo aqui dentro de uma cópia desse você tem que passar por aqui uma paralela a esse lado então daqui você não pode diminuir por aqui você tem que passar uma paralela a esse lado também não pode diminuir por aqui tem que passar uma paralela a esse lado aliás isso mata a história olha só basta para eu conseguir uma coisa assim imagina o seguinte eu tenho aqui eu tenho um ponto aqui outro aqui e o terceiro aqui basta que todos os pontos estejam fora de uma única aresta porque aí eu passo o meu triângulo amarelo aqui assim e já encolheu e essa condição de estarem todos os versos fora de uma aresta essa aresta aqui corresponde a uma das coordenadas igual a zero então significa que você tem uma linha toda não nula você tem o Henrique todo mundo passa o anel para ele alguma vez e quer dizer é até interessante do ponto de vista sociológico e tal pensar em uma situação assim todo mundo passa por ali e isso faz com que convire basta isso ficou fora todo mundo está fora de uma aresta eu boto esse cara aqui aqui encolheu significa que o meu rosa está aqui aí o que vai acontecer esse amarelo aqui vai dar uma cópia do rosa encolhida que vai estar dentro de um amarelo menor e aí o amarelo menor vai dar uma cópia da cópia do rosa e assim você garante você esquece a cada etapa quem é esse cara e pensa só nesse aqui vai ser um encolhimento assim o interessantíssimo é que você escreve a demonstração e se você fizer em RN você basicamente a mesma demonstração é uma situação bem assim você aqui a gente faz a analogia reduz a dimensão para 3 olha no fico que é até a dimensão 2 você olha tem uma ideia geométrica e ela tem uma tradução algébrica que quando você volta para a RN ela funciona exatamente tem que entender isso aqui o que que significa por que que esse encolhimento garante a convergência é o critério de Cauchy na realidade é certo porque então vamos vamos supor a nossa a nossa hipótese então é que você tem uma aplicação A de P em T vamos dizer a linear a de T contido em T isso já implica já implica uma coisa quer dizer a de T contido em T implica que a de A de T está contido em A de T está contido em T quer dizer na verdade e aí você vai ter o A do A do A de T está contido em A de A de T significa que você tem um conjunto vamos dizer TN TK igual a AK de T e o que você está vendo aqui é que por definição então o TK mais 1 é igual a A de TK que é que é igual a AK A de AK de T que está contido esse cara está contido em TK então está contido em T é esse mesmo mais TK eu queria mostrar que o A na verdade vamos ver vamos escrever uma coisa mais elementar quer dizer você tem o A de T0 T0 é o T A de T0 está contido em T0 esse daqui é o T1 então o A de T1 está contido em A de T0 é igual a T1 e esse daqui é o T2 de maneira geral você vai ter o TK mais 1 é igual a de TK e esse cara aqui por hipótese vamos ver por hipótese de indução está contido em TK então o A de TK mais 1 vai estar contido em A de TK que é igual ao TK mais 1 então cada um está contido no anterior então você tem uma situação assim você tem um triângulo aí outro triângulo outro triângulo outro triângulo estão encaixando então se o diâmetro convergir para zero você pode pegar qualquer ponto aqui vamos dizer P0 aqui aí o P1 PN vai ser igual a AN PK AN já é a dimensão de P0 e acontece que o PK vai estar contido em A K de T só que todos os outros porque as outras potências vão estar contidas aqui também então se esse esse cara é pequeno o diâmetro dele é pequeno todos os pontos da sequência de pontos agora vão estar aqui e vão estar próximos uns dos outros a distância vai estar limitada pelo diâmetro desse desse triângulo aqui que é o seguinte o diâmetro desse triângulo é raiz de 2 e tem o alfa que diz quanto que ele encolhe então o diâmetro do o diâmetro de T é igual a raiz de 2 o diâmetro é a distância a maior distância entre dois pontos o supremo da distância entre os pontos do conjunto claro que aqui raiz de 2 é interessante que se for em Rn também porque é o supremo o diâmetro do conjunto é o supremo das distâncias vamos dizer é como se fosse assim o o você pega assim o o diâmetro do do maior da maior bola que contém o conjunto na verdade poderia ser o raiz mas é isso você é uma medida isso é sempre importante porque quando você está pensando em continuidade estimativas e tal geralmente quando você aplica você aplica o A aqui então eu quero saber eu tenho pontos aqui quão distantes eles vão estar depois que eu multiplicar eles por A a A tem uma certa continuidade mas que depende da distância dos pontos então o máximo o mais distante que eles podem estar vai me dar uma informação sobre depois quão distante vão estar os A's dos pontos se eu não sei quem eles são mas se eu não sei pego dois pontos aqui e não sei quem eles são eu suponho que eles estão o mais afastados o mais possível que é o diâmetro então o que eu estou dizendo é que o diâmetro de T é raiz de 2 então o diâmetro aí T A de T está contido em A mais alfa T o diâmetro disso é alfa vezes raiz de 2 e o o o o o o o o de T vai estar contido no o o o o o o o o quando eu aplicar a nisso eu tenho a desse cara mais a disso aqui aí vai dar alfa a desse que vai estar vou fazer a conta aqui você tem que A de T está contido em A mais alfa T aí você faz A 2 de T está contido em A vezes A mais alfa A de T que está contido em A de T aqui peraí alfa A mais alfa 2 T eu tenho isso aqui alfa A mais alfa C A desse aqui é esse aqui aí esse cara vai estar contido esse daqui mais alfa vezes esse daqui alfa vezes esse daqui é alfa A mais alfa 2 isso aqui então o diâmetro de T é a raiz de 2 e o diâmetro de A de T é alfa raiz de 2 está claro eu tenho um conjunto aqui a distância maior entre pontos desse conjunto é um campo D se eu andar com ele o diâmetro não muda se eu multiplicar por alfa o diâmetro sai multiplicado por alfa então é isso a cada passo eu multiplico eu pego o o triângulo original multiplico mais uma vez por alfa e somo alguma coisa então o diâmetro vai sendo multiplicado por alfa a cada passo então significa o seguinte se eu pegar P0 em T se eu pegar MN maiores ou iguais que um certo N0 significa que PM e PN pertencem a a N0 de T por quê? porque para chegar no M no PM eu fui multiplicando P0 por A M vezes para chegar no M0 eu passei pelo M0 então em algum momento eu estive nesse cara daqui e uma vez aqui eu continuo aqui para sempre os próximos vão estar aqui dentro mesma coisa com N então os dois vão estar aqui então significa que a distância entre PM e PN é menor ou igual que alfa elevado a N0 raiz de 2 então eu peguei um ponto de partida e sempre a sequência que eu obtenho é uma sequência de Cochin e que converge para o mesmo ponto porque na verdade se eu pegar um ponto qualquer ele vai dar um limite lá no final dos tempos que está contido em todos esses caras se o cara está contido na verdade a interseção desses desses conjuntos é um único ponto se chama é a propriedade de Cantor é a mesma dos intervalos encaixantes é é a mesma coisa você ter conjuntos fechados encaixados com o diâmetro tendendo a 0 então tem um único ponto lá dentro a demonstração é justamente isso você pega um ponto no primeiro um ponto no segundo um ponto no terceiro etc etc como se o enésimo está no se o enésimo ponto está no enésimo conjunto todos os seguintes estarão nesse conjunto eles estão contidos então o mesmo princípio aqui essa sequência vai ser de coxia vai ter um limite é um ponto lá esse ponto tem que estar em todos os conjuntos porque certo? os conjuntos estão encaixando aí eu peguei tem um limite se por acaso o meu limite não estiver em todos os conjuntos significa que algum conjunto aqui ele está fora mas se o conjunto é fechado eu tenho aqui uma uma distância máxima para cá e significa que os caras que estão aqui dentro não entram aqui portanto a minha sequência original que é de pontos daqui não pode convergir para esse caso esse ponto está em todos e se ele está em todos qualquer sequência desse tipo que tem um ponto em cada um vai ter que convergir para ele porque ele está aqui aí dá uma bolota em torno dele como os diâmetros dos conjuntos estão tendendo a zero alguma hora meu conjunto vai ter que estar aqui dentro porque ele está aqui todos os outros estão uma distância que vai ser menor que esse raio estão todos aqui então todo mundo que vem por esses conjuntos vai ter que convergir para esse caso então moral da história é que a minha hipótese é então que eu tenho a transformação linear A de Rn em Rn linear e aí eu tenho um certo T contido em Rn vou supor que ele é fechado limitado se ele não for porque a minha limitação o meu diâmetro eu tenho eu parto do diâmetro original do que então ele tem que ter um um diâmetro que eu consiga medir então tem que ser limitado e o fechado porque se não for fechado eu sempre posso ficar encostando no bordo e convergir para alguma coisa que não vai estar nele então ficou assim fechado limitado e aí eu tenho que supor que existe a pertencente a Rn e alfa pertencente a 0,1 tal que aqui eu podia até o 0 estar incluído no P A de T contido em A mais alfa T essa essas hipóteses na verdade essas hipóteses que eu estou usando o fato de que a minha matriz seja de Markov e tal para essas marcovianas me diz que eu tenho isso que um triângulo lá que isso acontece na verdade a parte um pouquinho mais chata é você encontrar esse A aqui e aí isso implica que então existe um único T asterisco pertencente a T tal que a N de P converge para P asterisco a K de P para todo P quer dizer eu pego qualquer ponto inicial aqui e isso converge para esse caso daqui converge com a mesma taxa né a engraçado que a condição geométrica é isso aí na hora que eu vou aí você olha e diz não então deixa eu ver espera aí está aqui o meu triângulo então a ideia é que se eu tiver um verso aqui outro verso aqui outro verso aqui não importa agora porque eu tenho os três versos fora desse cara eu passo aqui um triângulo assim botar isso aqui em rosa 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 e pronto encolheu está resolvido e aí a observação seguinte é essa é que os caras que estão fora de uma aresta significa que eles têm a coordenada que eu escondei essa aresta não nula todos eles essa aresta aqui corresponde a coordenada um aqui você tem p1 p2 p3 então aqui é p1 igual a zero aqui é p3 igual a zero e aqui é p2 igual a zero aí depois você vai ter que imaginar em rm você tem o análogo disso em r4 dá pra ver que é um tetraedro é um é dois é três é quatro é um tetraedro em r4 e depois tem uma coisa que você chama de um simplex o análogo de um triângulo em dimensão mais alta e aí entender que vamos dizer no caso do tetraedro você troca as arestas pelas faces você tem um tetraedro assim e aí pra ele encolher basta que todos estejam fora de uma certa face porque você anda assim e faz um tetraedro menor é interessante o seguinte você olha pra você olha pra matriz e diz assim que a1-1 a2-1 a3-1 a1-2 a2-2 a3-2 a1-3 a2-3 a3-3 e na verdade vamos dizer a nossa a figura aqui vai nos indicar o seguinte você pode ser otimista você pode ter todo mundo fora das três faces alguma coisa assim e aí você tem um ponto aqui um ponto aqui um ponto aqui então você pode traçar o seu termo amarelo assim né você tira uma paralela aqui uma paralela aqui outra paralela aqui e esse ângulo é o menor triângulo amarelo que você pode colocar como mesmo não sei não talvez não mas vamos dizer é uma é uma boa estimativa né então quem é quem são esses caras aqui ó aqui você pega o mínimo de a1-1-2-1-3 que é o que? a menor coordenada 1 então os caras de coordenada 1 diferente de 0 eles vivem fora coordenada 1 igual a 0 é aqui coordenada 1 igual a 0 então aqui eles vivem fora desse daqui aí o máximo que você pode mandar pra cá é esse cara daqui você chama vamos dizer aqui de beta 1 depois você pega aqui o mínimo de a2-1 a2-2 a2-3 chama aqui de beta 2 e aqui você pega o mínimo de a3-1 a3-2 a3-3 chama esse cara aqui de beta 3 a soma desses três caras é menor do que 1 por quê? porque se você pegar qualquer coluna dessas o beta 1 é menor ou igual que esse daqui o beta 2 é menor ou igual que esse daqui menor ou igual que esse daqui a menos que que esse negócio seja totalmente degenerado três colunas seja iguais quer dizer já na primeira interação já está todo mundo num ponto esse negócio é menor do que esse aqui então você tem você pega então supondo que esse é diferente de zero esse é diferente de zero esse é diferente de zero você pega se não não importa você faz você faz 1 menos a soma de i igual a 1 até 3 desses beta i porque isso cada um desses beta i significa o quanto você está afastado aqui se você afastar pouco o seu alfa está próximo de 1 se afastar então cada coisa aqui e aí você chama isso aqui de alfa esse é o seu alfa oi conseguiu o que isso aqui é eu estou eu estou pensando assim eu estou pensando é conseguir esse triângulo amarelo passa por supor que todos os pontos estão fora de uma das arestas tá ela pode dar uma sorte além de estarem todos fora dessa pode estar todos fora dessa pode estar todos fora dessa aí eu passo uma reta aqui passo outra aqui passo outra aqui e aí o meu triângulo é melhor é o quanto que eu estou fora dessa aresta primeira aresta 1 aqui corresponde a olhar quanto que esses caras são diferentes de zero então o o cara que vai estar mais próximo daqui vai ser o cara que vai ter a menor coordenada 1 o cara que está nessa aresta aqui porque essa aresta aqui ó aqui está o é 1 é 2 é 3 então aqui é o é o plano em que a coordenada 1 é zero então aqui vai ser o plano dos P1 P2 P3 e que na verdade isso aqui é zero então se eu olhar esses pontos aqui se um deles tiver a primeira coordenada zero significa que ele está aqui então já não consigo mais fazer isso aí eu olho para a segunda a segunda vão ser aqui então esses caras aqui são os caras da forma P1 0 P3 que é a segunda coordenada zero e aqui são os caras da forma P1 P2 0 então eu estou olhando para os pontos cor-de-rosa que são essas colunas aqui certo o ponto cor-de-rosa e quando eu multiplico pela matriz o E1 vai parar nesse cara aqui o 1 0 0 vai parar aqui o 0 1 0 vai parar aqui e o 0 0 1 vai parar aqui estamos de acordo? estamos é o mínimo que vocês têm que sair daqui é fortes na álgebra linear quando você multiplica a matriz a matriz eu tenho ela aqui vou apagar multiplica essa matriz aqui A1 A2 1 A3 1 A1 2 A2 2 A3 2 A1 3 A2 3 A3 3 por X1 X2 X3 uma maneira de pensar é que você vai fazer X1 vezes A1 1 A2 1 A3 1 mais X2 vezes A1 2 A2 2 3 2 mais X3 vezes A1 3 A2 3 A3 3 certa? definição A outra definição é que você vai pegar cada entrada do negócio que vai ser o produto de qualquer maneira se você pensar assim se esse cara for 1 0 0 aqui vai ser 0 aqui vai ser 0 vai dar primeira coluna se ele for 0 1 0 aqui vai dar 0 aqui vai dar uma coluna aqui vai dar 0 se for 0 0 1 vai dar 0 0 então cada coluna é a imagem de um dos elementos da base canônica ou se você preferir se você botar aqui 1 0 0 quando você multiplicar essa linha por essa coluna só esse cara entra depois dessa linha por essa coluna só esse cara entra essa linha por essa coluna só esse cara entra supondo que aqui é 1 0 então também vai dar isso aqui tá legal? isso é a base de tudo que eu estou falando porque eu estou jogando com isso desde o começo porque eu peguei este cara e se ele veio para cá esse cara daqui é essa coluna tem soma 1 tem soma 1 tem soma 1 esse esse bê-abada multiplicação de matriz pelo vetor é crucial perde ele tá legal? então estou dizendo então olha só quando eu aplico a matriz no vetor E1 ele se transforma na primeira coluna da matriz que é esse ponto cor-de-rosa aqui não estava aqui estava aqui esse ponto cor-de-rosa aqui é isso aqui ele tem soma 1 então ele está aqui nesse ângulo quando eu aplico no E2 eu dou esse cara daqui que também tem soma 1 está aqui no triângulo esse ponto aqui quando eu aplico no E3 me parava nesse ponto aqui quando eu aplico no triângulo todo essa reta daqui liga o E1 ao E3 o E1 está aqui o E3 está aqui ela vai virar isso essa daqui liga o E1 ao E2 o E2 veio parar aqui então esse triângulo branco vai virar o triângulo cor-de-rosa agora o que eu quis para garantir aqui eu vejo que ele encolheu mas eu quero garantir que a imagem dele vai encolher e a informação que eu quero usar é que o branco encolheu então o encolhimento do branco vai ser medido da seguinte maneira vou pegar esse rosa vou botar dentro de uma cópia do branco uma cópia menor que tem um encolhimento da ordem alfa e o que eu estou dizendo é que para eu conseguir isso eu preciso andar com essas arestas para dentro paralelamente para obter alguma coisa eu tenho aqui o meu triângulo branco eu quero produzir uma cópia dele mas eu não posso rodar então eu tenho que produzir alguma coisa assim essa coisa assim significa andar com essa aresta aqui com essa aresta que ficou meio feia e com essa aresta para cá na verdade eu poderia multiplicar por 1 negativo também uma possibilidade de multiplicar por 1 negativo e virar o negócio de cabeça para baixo seria uma coisa assim né aí na verdade essa daqui andou para cá essa daqui andou para cá e essa daqui andou para cá eu sou multiplicado por um número negativo mas então o quanto que eu posso andar aqui assim depende de quão longe esses pontos aqui vão estar daqui o problema é que esse triângulo amarelo ele vai ser obtido como eu tinha o meu triângulo cor de rosa aí eu tenho um ponto aqui significa que essa essa aresta do triângulo amarelo não pode passar daqui eu tinha um outro ponto aqui e outro ponto aqui então meu triângulo cor de rosa era isso aí esse ponto me diz que eu só posso vir até aqui esse me diz que eu só posso vir até aqui esse me diz que eu só posso vir até aqui aí eu crio o triângulo amarelo o que que está limitando o meu triângulo amarelo este cara daqui dos três é o que tem a menor coordenada ali um atenção naquele cara de lá então esse aqui corresponde a coordenada zero coisa coisa aqui é o cara coisa zero coisa e aqui é o cara coisa coisa zero então eu olho para as primeiras coordenadas dos meus pontos a menor primeira coordenada me diz até onde eu venho até aqui aí eu olho para a terceira coordenada a menor vai me dizer até onde eu posso vir aqui a segunda coordenada a menor vai me dizer até onde eu posso vir aqui então eu tenho que olhar em cada linha qual é a menor coordenada daquela linha e eu fiz as contas não estou tentando fazer as contas aqui agora eu fiz as contas e eu consigo o meu alfa justamente 1 menos a soma desses betas quando o cara é zero se os três se tiver um zero aqui um zero aqui um zero aqui esse esse cara aqui vai dar zero quer dizer vai dar 1 o meu alfa essa soma vai dar zero e o alfa vai dar 1 aí não colheu não consigo encolher e aí tem uma conta que você faz também e que acha agora quando você multiplica por alfa significa que o seu seu triângulo que estava aqui assim ele encolhe e vira um triângulo aqui agora você tem que somar alguma coisa para ele vir parar aqui nesse negócio tem uma fórmula também que eu achei uma fórmula mágica lá que você descobre pode ter algébrica eu confesso que eu penei geometricamente para chegar nessas fórmulas depois eu vi que algébricamente elas eram tranquilas eu estava em R3 pensando geometricamente aí cheguei lá nas fórmulas e tal depois quando eu fui passar para a RN eu disse ai mole isso aqui você pela continha e tal quer dizer a ideia geométrica me ajudou a entender a ter essa ideia mas na hora das contas as contas foram melhores aliás eu ontem catei o o artigo do Adamar ele faz a desigualdade de Adamar aquela do determinante que eu falei se você pegar o o módulo do determinante ele é menor ou igual que o produto dos comprimentos dos vetores coluna o Adamar não sabia isso não há nenhuma ele estava fazendo um artigo que ele se colocou a questão é o seguinte ele tem um determinante uma matriz e ele quer estimar o tamanho desse determinante a partir dos tamanhos do tamanho maior das das entradas então porque é o artigo de 1893 então acho que essa ideia de a ideia do produto escalar em RN da norma em RN talvez vamos ver tinha gente pensando nisso mas ainda não estava não é nem que pensou no assunto ele foi e aí de passagem ele mostrou e falou assim ele pegou a matriz A multiplicou pela transposta conjugada e aí sacou lá que os elementos da diagonal se você multiplicasse os elementos da diagonal que são justamente você multiplica a matriz pela transposta conjugada na diagonal cada elemento da diagonal é o quadrado da norma de uma das colunas de A você tem aqui coluna 1 pela coluna 1 vai dar o primeiro K coluna 2 pela coluna 2 vai dar o segundo aqui então quando você faz isso daqui na diagonal você tem o quadrado das normas das colunas de A e aí ele sacou que esse produto desse elemento da diagonal era maior que o módulo determinante o módulo desse determinante desse produto aqui que é o produto então quando você faz determinante desse cara daqui ele é o produto desse determinante por esse os dois tem o mesmo módulo que são uma mudança na conjugação e é isso ele não tem nenhuma nenhuma dica geométrica no artigo e aí ele faz isso sei lá tem sete páginas ele gasta sei lá umas três para fazer isso depois ele continua lá em outras coisas aqui vamos dizer é claro eu acho eu já vi eu encontrei em algum lugar eu perdi esqueci de de anotar eu encontrei em algum lugar enunciado que é comum quando você estuda cadeias de Marcópolis você dizer se todas se todas as entradas forem não nulas acontece isso é convergente e aí quando tem algum lugar o cara demonstrando que se uma das das linhas for não nula convergem mas ele não tem nenhuma dica geométrica foi o melhor que eu encontrei na literatura mas essa ideia aqui e em geral você pensar que quando você está num processo assim marcoviano você tem uma situação que você tem uma distribuição de probabilidade que vai evoluir no tempo se você estiver em RN você pensa n igual a 3 você está no triângulo aqui você está evoluindo dentro desse triângulo já é um já é um olho então aqui vamos dizer você tem esse alfa que é dado explicitamente assim você pega você precisa que alguma linha seja não nula o quão não nula ela é é dado pelo menor dos elementos dessa linha 1 menos o menor dos elementos dessa linha seria o alfa que você vai ter se você andar pra cá se tiver outras linhas não nulas você pode andar mais andar mais e cada uma delas melhora o seu alfa que é é um é um é uma coisa importante porque quanto mais próximo de zero ele estiver mais rapidamente o seu processo vai estar convergindo e aí tem um eu me esqueci eu não não lembro mas tem uma uma conta assim que você faz está no livro tem o capítulo assim você acha o cara que você vai somar com o alfa esse triângulo aqui você pode se colocar a questão mas tá bom e se essa matriz A for mudando a questão hã? 2,51 é tá legal que todo mundo tá tentando entender tá entendendo sempre tem os que desistem no meio mas vamos ver quem quem não está tentando se quiser perguntar é que eu estou eu expliquei a ideia geométrica o negócio encolhe e aí encontrei uma condição geométrica para garantir esse encolhimento porque no tetraedo acontece essa coisa que é realmente isso você pode pegar essa aresta jogar nessa essa daqui jogar nessa e aí é uma coisa assim né então aqui você pega essa aresta joga aqui pega essa aresta joga pra cá e aí o seu tetraedo vai fazer alguma coisa assim ele vira um tetraedo menor e ele vai encolher o que vai acontecer é que vai ter um ponto aqui um ponto aqui que vão ficar alternando no fim você deve ter uma um segmento aqui ele vai encolher mais não tem como colocá-lo dentro de um tetraedo menor porque ele tem pontos não é é quer que eu que é isso mesmo eu não sei isso mesmo é é é bom mas tem uma é é é uma situação assim o negócio encolhe você vê ele encolhendo mas você não consegue porque aqui é claro vamos dizer você vai convergir você não vai convergir para um ponto você vai ficar sempre tendo pontos aqui pontos aqui e não converge para um ponto só então isso pode realmente acontecer assim uma coisa que eu esqueci de falar que é importante que é o seguinte pode ser que num primeiro vamos dizer num primeiro momento num primeiro momento você tenha um ponto aqui um ponto aqui um ponto aqui só que vamos dizer nessa situação aqui o que que acontece é o o o ponto que está aqui ele veio de algum lugar mas não tem dois pontos aqui é então mesmo que esse ponto aqui tenha vindo desse esse daqui foi para outro lugar então esse lado daqui veio para cá significa que esse ponto depois ele vai vir parar digamos aqui mesma coisa vai acontecer com esse né pode ser que um desses dois tenha ficado nesse cara daqui mas o outro não está então esse cara daqui vai parar em outra aresta daqui e esse terceiro também sabe que esse cara está no meio de uma aresta então a imagem dele vai para o meio de uma aresta e não conversa então na segunda iteração ele está então na verdade você não precisa que exista uma linha não nula aqui de cara pode acontecer de depois de algumas iterações aparecer uma linha não nula isso é suficiente não sei aqui talvez talvez isso seja uma condição que dependa da dimensão não sei não está claro porque eu estou pensando assim e a ideia é você estará com matins enormes então com uma matriz enorme vai complicando vai criando muitas possibilidades e aí pode ser que você precise esperar um tempo para os caras finalmente saírem de uma de uma certa face saírem todos acho que aqui é meio aqui meio assim aqui se ficarem dois aqui provavelmente não sai mais mas se ficou um significa que depois ele está no meio de uma aresta ele vai ter que ir para o meio de outra aresta quando você está em R18 então pode ser que tenha é verdade que você tem 18 passos também então se tem que ter um cara em cada face bom na verdade pode ter um cara num vértice e aí ele cobre várias faces é um bom desafio ver isso na prática mas importante isso que pode acontecer de a sua matriz ter zeros em todas as linhas mas alguma potência dela ter alguma linha cheia e aí também o processo vai convergir porque depois no certo ponto o triângulo diminuiu e aí vai embora por cento diminui mas se se o se a matriz for mudando aí você não tem muita garantia porque quer dizer tem uma garantia de encolhimento se todas encolherem mas você pode vamos dizer uma jogar todo mundo aqui aí a outra pegar esse triângulo aqui e jogar para cá e a outra jogar esse triângulo para cá e ficar sambando e nada acontecer mas o encolhimento se preserva vamos dizer se uma encolheu a outra não vai mais esticar e aí vamos dizer se cada uma delas encolhe o negócio vai encolhendo o que significa que não necessariamente converge mas a trajetória de um ponto explica todas as trajetórias dos outros pontos pode ser que caia uma questão sobre isso na prova se tirar dúvida agora melhora as chances do pessoal bom então 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 o o o o A CIDADE NO BRASIL